Bom dia, boa tarde, ou boa noite, ou boa madrugada. Não sabemos que hora você vai estar assistindo. E perdendo do horário que o pessoal vai estar assistindo o nosso episódio de número... Episódio número 414. 14. Bacana que nós começamos semana passada, já gravamos tudo isso. Acho que o cálculo do Daniel está errado, mas tudo bem. Daniel, o nosso convidado hoje é importante, hein? Hoje sim, hoje nós temos uma figura ilustre aqui no nosso estúdio, aqui em Paranavaí, no Paraná. Aproveitando um pedacinho da agenda dele, passando pela nossa cidade. O nosso convidado de hoje é o deputado federal daqui da nossa região, aqui do noroeste do Paraná, da cidade de Cruzeiro do Oeste, Zeca Dirceu. Obrigado, Zeca. Obrigado por aceitar o convite e por estar com a gente aqui na bancada do Bora Falar de Negócios. Eu que agradeço. Estou muito feliz de estar aqui. Queria parabenizar muito vocês por estarem aí com o podcast, conversando, dialogando, debatendo e levando informação. Acho que é muito importante isso. Eu, sempre que posso, tenho procurado também participar para dividir um pouco as boas notícias, expor as ideias, conversar aí com a população da nossa região, do Paraná e do Brasil. Sim, sim. O nosso podcast é um podcast assistido no Brasil inteiro. Nós temos alunos do Presencial que assistem aqui na região. Temos alunos do EAD que assistem por todo o Brasil. E isso é muito legal. Vocês vão conhecer um pouco agora da história desse cidadão aqui do norte do Paraná, deputado federal pela nossa região, muito jovem deputado. Mas fala para a gente um pouquinho, quem é o Zeca Dirceu? Eu sou filho aqui no Noroeste, né? Eu nasci em Umarama, mas a minha vida toda foi e é em Cruzeiro do Oeste. Sim. Eu moro há 46 anos na mesma casa e na mesma rua, que é algo talvez um pouco incomum, né? Nunca fiz mudança, nunca troquei de casa. E para mim é motivo de muito orgulho também. Eu não fiz da política um trampolim para ficar milionário, para mudar de vida, para enriquecer e conseguir preservar as minhas raízes, né? É muito comum os deputados, depois de eleito, se mudarem para Curitiba, se mudarem para Brasília. Tem gente que nem mora no próprio estado, né? Nós temos um caso aqui no Paraná, conhecido, né? A pessoa é deputada lá em São Paulo e mora e vive aqui no Paraná, eu acho uma coisa tão estranha. Eu sou filho aqui dessa terra, dessa região. A minha vida que eu tive quando criança, adolescente, jovem, não é muito diferente da vida que qualquer um aqui em Paranavaí, nas cidades vizinhas tem. Eu sou filho da Clara Becker, minha mãe é uma pequena empresária da área da confecção há 47 anos, tem uma indústria de confecção lá em Cruzeiro do Oeste. Ela era servidora do estado do Paraná, antiga Carpa, depois Ematé, hoje ITR. Ela veio de Irati, de Ponta Grossa, de Curitiba, né? Minha família é daquela região para cá, muito jovem, e acabou ficando aqui, acabou virando empresário. Sou filho do José Dirceu, de Oliveira e Silva, que é bastante conhecido na política nacional. Meu pai foi líder do movimento estudantil, foi preso, torturado pela ditadura militar, voltou para o Brasil, viveu 10 anos aqui no Paraná, perseguido ainda pelo regime militar. Depois foi deputado estadual, deputado federal, coordenador da campanha vitoriosa do presidente Lula, ministro-chefe da Casa Civil, depois foi preso de novo, torturado, quase exilado novamente do país. Mas eu procurei construir a minha história. Fui um pequeno empresário em Cruzeiro do Oeste, quando eu ainda estava na faculdade. Eu sou formado em ciência da computação pela Unipar. Com 16, 17 anos, montei a minha primeira empresa, junto com um amigo, um sócio, a Dona Irã. Por 10 anos fui um pequeno empresário da área de tecnologia, mas depois a política me absorveu. Eu me elegi prefeito em 2004, de Cruzeiro do Oeste, e aí tive que optar exclusivamente em dedicar o meu tempo à vida pública. Fui prefeito duas vezes, prefeito premiado em Cruzeiro do Oeste. Fui reeleito com quase 70% dos votos. O mandato foi tão bom, foi tão positivo de prefeito que, antes de eu terminar ele, eu já virei deputado federal em 2010. E agora estou no meu quarto mandato de deputado federal. São seis vitórias consecutivas, todas elas com uma margem de folga, de votos muito grande. Estou procurando provar que tem espaço na política para a gente fazer coisa boa, para a gente fazer coisa positiva. Olha aí, João, na verdade, eu nem sabia que a gente podia falar um pouco sobre empresa, e aí o Zeca está dando notícias ao canal, ele já empreendeu, já começou um negócio. Meu pai, quando viveu em Cruzeiro do Oeste, foi um pequeno empresário também, na área da moda, da confecção. O Zeca é a casina e do homem. Eu vou aproveitar esse negócio. Estava aqui, mas eu vou aproveitar esse negócio. Não, vamos. Qual que você acha que é a dificuldade para quem quer empreender hoje? Um grande desafio para começar um negócio, você que começou jovem, pelo que você falou, muito jovem, como é que você vê esse start? Porque a gente tem muito aluno que o cara está terminando a graduação e às vezes está com vontade de dar um start no negócio. Como é que você vê esse mercado de dar um start no negócio novo? As dificuldades são muitas, são imensas, mas eu não tenho dúvida nenhuma. Hoje, o que mais pesa, o que mais atrapalha o empreendimento, a geração de emprego, um negócio do campo, um negócio da cidade, é essa taxa de juros criminosa, eu diria, que a gente tem no nosso país. O Brasil tem a taxa de juros mais alta do planeta. Nada justifica isso. Nada justifica isso. Infelizmente, a gente está governando o país, mas está convivendo com uma diretoria, com um presidente do Banco Central, do outro governo, e que se comporta como um inimigo. Eu acho que não é inimigo do governo, não é inimigo do presidente Lula, está sendo inimigo do país. Está impedindo que o Brasil cresça mais rápido, de forma mais ampla, está impedindo que as pessoas que estão endividadas saiam dessa situação, porque a taxa de juros vai corroendo ali a renda, o salário do povo, do trabalhador, e está impedindo que muitos negócios que são viáveis no Brasil saiam do papel. O que eu encontro de pequenos e grandes empresários, que estão aí há 3, 4, 5, 10 anos, planejando ampliar um negócio, ou planejando começar um novo negócio, e aí fazem, fazem as contas, quando vem, o quanto custa o financiamento, o quanto custa um capital de giro, o cara fala, a conta não fecha. A gente, ao invés de ter juros de 10,5%, ali pela taxa Selic, que acaba virando juros muito maiores nos bancos, a gente tivesse metade disso, 5%, o Brasil não ia ter nenhum problema de inflação, o Brasil não ia ter nenhum descontrole na sua economia, e todos esses negócios que foram sendo adiados de ampliação e de implementação, eu estou falando desde mega negócios até pequeninos negócios, estariam saindo do papel no ano passado, nesse ano. Então, acho que esse hoje é o maior problema do país, e é o maior problema para você empreender, porque impede o acesso ao crédito, e sem crédito fica muito difícil. se você tocar qualquer negócio, entra sem capital, né? Ô, Zeca, e como foi? Seu pai é político, você é desse berço ali, mas como é que foi o stopping para você falar assim, eu quero ir para a área política? Você tinha a sua empresa, como é que foi esse start? O primeiro eu sempre gostei, eu acho que está no sangue, não só meu pai, mas a família da minha mãe, que é conhecida, todos gostavam muito de política, minha mãe já foi candidata, o pai dela, o meu avô, já foi candidato lá em Irati, que é a região de origem da minha família, minha família veio da Holanda, da Alemanha, da Polônia, é uma polacada que chegou ali em Irati, meus bisavós não são brasileiros, né? E todo mundo sempre gostou muito de política, então, assim, na minha casa, eu era criança, tinha quatro, cinco, seis anos, era muito comum programas de política, discussão sobre política, conversas sobre política, e na vida que eu sempre tive muito próxima do meu pai, meu pai foi para São Paulo, eu tinha quatro, cinco anos, mas sempre fez questão que eu fosse para lá, acompanhasse a vida dele, né? Mas ele não abria a mão da política, então, eu tinha seis anos, oito anos, dez anos, eu ia para São Paulo, estava lá na sede do PT, estava lá na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, estava lá na Câmara de Vereadores de São Paulo, estava lá do lado do Lula, do lado das figuras mais conhecidas da política do país, ainda criança, então, isso marcou muito. Quando eu estava já ficando jovem, estudando, eu organizava o movimento estudantil, fazia mobilização, era coordenador de curso, era coordenador de turma, eu tinha um papel. Quando eu fui para a faculdade, eu fiz ciência da computação na Unipar em Moarama, eu comecei a pensar em ser empresário, comecei a entender um pouco os negócios, comecei a entender uma área de atuação, e eu falei, não vou mexer com política, nunca mais. Isso eu tinha 16, 17 anos, 17 anos. E, de fato, eu cumpri isso. Eu fiquei ali no meu primeiro ano, no segundo, no terceiro, no quarto, no quinto. Na faculdade, eu nunca fui numa reunião, eu nunca me envolvi com um Grêmio, com um DCE, com qualquer tipo de organização. Eu estava focado e decidido, como a minha mãe já era, uma empresária de sucesso, inclusive, na área de confecção, eu decidi que eu ia ser empresário. E tinha uma moça em Moarama, o nome dela é Neia, hoje ela está em Paissandu, ela era assessora de um deputado federal, o Padre Roque, do PT, na época. Ela tinha uma tarefa na região, que o deputado deu a ela, você tem que organizar o partido em todas as cidades da região. E lá em Cruzeiro o partido não estava organizado. E ela, coitada, saía de Moarama de moto, uma jogue, uma moto pequena, ia até Cruzeiro do Oeste para me convencer a ajudar a organizar o PT em Cruzeiro do Oeste. Ela ia na minha empresa. Falava, não, estou trabalhando aqui, não posso te atender. Dava um café para ela, tratava bem, mas mandava embora. Passava quatro, cinco, seis meses, ela voltava lá de novo com um amigo, com alguém, para tentar me convencer. Tentando arrastar você para a América. E ele até tentou não se envolver. Mandava mensagem, mandava e-mail, ligava. Um dia, isso já foi ali, depois de seis, sete anos, 98, 99, ela estava vindo para Cruzeiro do Oeste e deu um temporal, uma chuva muito forte. E ela chegou lá toda destruída. Já era final do dia, nunca me esqueço. Eu já estava fechando a empresa, estava lá resolvendo umas coisas sozinho, interno. Aí eu coloquei ela para dentro, tive que atender ela, estava toda molhada, arrumei uma toalha, dei um café quente. E acabamos conversando um pouco mais. Ela falou assim, o teu pai é presidente nacional do PT. Teu pai tem uma carreira, já tem uma história. Como é que você não vai, nem na tua cidade, organizar o PT? Fiquei ali pensando, fiquei sensibilizado com a fala dela, mas principalmente com a situação dela. Quanto ano você tinha de idade? Em 98, eu tinha 19 anos. Aí eu falei para ela, vamos combinar o seguinte, você promete para mim que se eu organizar o partido, arrumar alguns candidatos para vereador, que você nunca mais vem aqui, que você nunca mais me atrapalha na minha empresa, que você nunca mais me procura. Ela falou, pô, meijado. Se você fizer isso, eu cumprir a minha tarefa, você cumpriu a sua, eu nunca mais venho aqui atrás de você. Eu falei, beleza. Aí eu chamei meu sócio, falei, eu vou tirar um tempinho aqui por dia, de cada dia, e vou organizar o partido aqui para essa moça nunca mais aparecer aqui. E aí eu comecei a gostar do negócio. Pode desmandar para você estar. De 98 para cá, eu acho que eu não parei um pouquinho de fazer política, acabei tendo que vender a minha empresa, não fechei ela, eu vendi, e aí eu não parei nunca mais. Então foi nessa lógica que as coisas aconteceram. Ela conseguiu. E agora ela esteve comigo no meu aniversário, a gente já não se via há mais de 10 anos, foi muito emocionante, ela gravou um vídeo, está nas minhas redes sociais, ela esteve lá, fez um depoimento, a gente homenageou ela, ela foi muito bacana, eu devo muito, é claro, da minha trajetória política também a ela. Ela fisgou você para a política. Ela conseguiu. Ela conseguiu. Ela conseguiu. Ela deve estar nos assistindo aqui. Vou mandar um beijo, um abraço para ela, que é uma pessoa muito querida, inclusive, que eu sempre mantive contato, gosto muito. O pai e a mãe deu ajuda com a carga genética, e ela fisgou ele, falou, você vai ter que... E ela apelou ainda. A vontade de ajudar a minha cidade, isso foi o que mais me motivou daí ser candidato, sempre foi muito grande, a minha cidade, Cruzeiro do Oeste, foi uma cidade que foi projetada para ter 100 mil habitantes, para ser o polo regional aqui do Noroeste, é a cidade mais antiga de todo o Noroeste, depois de Maringá, e acabou retrocedendo, acabou tendo muito percalço, eu nasci ali, eu tenho muita paixão pela cidade, então me incomodava muito a minha cidade ser meio que o patinho feio da região. Então isso me motivou muito de ser candidato a prefeito, disputar eleições, mas a minha ideia era ser só prefeito, eu também não pensava em fazer carreira, não pensava, até que eu mantive a minha empresa até o primeiro ano, do mandado de prefeito. Aí depois eu comecei a me entusiasmar, comecei a me animar, me incomodava muito a região não ter representação em Brasília, de verdade, que funcionava, aí a coisa engrenou, hoje eu estou na política por causa do Brasil, por causa de coisas, claro, muito mais amplas. Legal. Zé, como a gente está falando de perspectiva, nós estamos em um ano eleitoral, um ano eleitoral nos municípios, uma mudança muito grande, os municípios trocando prefeitos, trocando vereadores, daqui a dois anos nós temos governadores, senadores e presidente da república, e eu queria ver de você o seguinte, o que você vê, o que você espera do Brasil agora para esses próximos anos? Você falou agora pouco da taxa nos juros, você falou que isso é um acelerador, se ela sobe automaticamente, o investimento cai, se ele cai, os investimentos aumentam. Como é que você, a sua perspectiva do Brasil agora, dos próximos anos? Não vou colocar muito não, os próximos oito anos, o que você vê nesse Brasil? Eu sempre fui, continuo sendo, e você é otimista em relação ao Brasil, e não é um otimismo fruto só do entusiasmo, não, ou da paixão que eu tenho pela política. O Brasil é um país muito rico, a gente tem minérios, a gente tem petróleo, tem água em abundância, a gente tem rios, a gente tem clima fantástico, que dá duas, três safras todo ano, na maior parte do país, a gente tem uma reserva, de recursos naturais, florestas, a Amazônia, o bão do mundo, a gente tem um povo que trabalha, é um país continental, ele é muito grande territorialmente, tem uma população vultuosa, 250 milhões de habitantes, a gente tem indústria, que foi se perdendo, mas que ainda é uma indústria potente, a maioria dos países não tem isso, a gente tem capacidade de produzir máquinas, a gente tem ciência e tecnologia, não no nível das grandes potências, mas muito acima, por exemplo, aqui dos nossos vizinhos, tem uma energia barata, as hidrelétricas, a energia solar, a energia eólica, temos boas instituições de ensino, privadas e públicas, vocês são um exemplo aqui, com a instituição que vocês construíram, então assim, a gente tem tudo para dar certo, para ser um grande país, para crescer, se desenvolver, gerar emprego, e o Brasil criou, com a Constituição de 88, depois o Lula conseguiu aperfeiçoar isso, muito, Fernando Henrique fez um pouco, um colchão também de bem-estar social, de proteção das pessoas mais humildes, de direitos do trabalhador, da trabalhadora, que se perdeu um pouco nos últimos seis anos, mas que ainda é um conjunto de direitos poderosos, que nos dá a condição de ser uma grande nação, o Brasil não tem guerra com ninguém, o Brasil voltou de novo com o Lula, ser um país que interage com o mundo inteiro, que lidera, que é respeitado, que atrai investimentos, no ano passado a gente foi o segundo país do mundo, que mais atraiu investimentos, nós crescemos 3%, o PIB, a economia, a riqueza do país, gerou 2 milhões de empregos, com carteira assinada, com direito a aposentadoria, com direito a férias, com direito a remuneração digna, então eu sou muito otimista com o Brasil, pelo nosso potencial, agora a gente tem muito problema, no judiciário, na política, no ministério público, na corrupção, que não é só no setor público, que é no setor privado também, a gente tem um sistema bancário, e uma política do Banco Central muito perversa, muito cruel, tem muitos desafios, mas eu sou muito otimista com o Brasil, se a gente pensar o que era o Brasil há 20 anos atrás, em 2004, em 2002, e pensar o que é o Brasil hoje, pouca gente faz essa comparação tão longa, o Brasil melhorou muito, o Brasil mudou muito para melhor, não é só comparar os números, comparar a situação de pobreza e de miséria que o Brasil tinha, naquela época o Brasil tinha 30, 40 milhões de pessoas passando fome, a gente chegou a zerar, a fome no Brasil hoje tem 7, 8 milhões, que é uma coisa horrível, mas comparando com os nossos vizinhos, nós estamos muito melhor, estamos muito bem. E como que você vê, aproveite só para pegar um gancho, isso que você falou desses próximos anos aqui, para o nosso entorno agora, nós moramos em uma região aqui de meio milhão de habitantes, você pegando de Moarama, Maringá para cá, Moarama para cá, até chegar na Barranca do Rio, aqui no extremo noroeste do Paraná, que é a sua região, que é a nossa região, você é otimista em relação a isso? A gente tem algumas perspectivas aqui, de uma duplicação daqui até a Barranca do Rio, nós temos um desejo de uma ponte no Porto de São José, nós temos um desejo fantástico do curso de medicina na cidade de Paranavaí, já temos medicina em Moarama, temos medicina em Maringá, temos medicina em Campo Morão, e Paranavaí agora está próximo disso, o que você fala do nosso entorno aqui para os próximos anos? A nossa região e o Paraná é ainda mais privilegiado do que o Brasil, tem um potencial ainda maior do que o Brasil, o Paraná na verdade se destaca hoje perante os outros estados brasileiros, como um dos estados que mais geram emprego, que mais tem qualidade de vida, condições de segurança pública, e a nossa região não está muito longe disso, na verdade a nossa região evoluiu muito, se a gente olhar o que evoluiu o Paraná e o que evoluiu a nossa região, até porque aqui era uma região muito, muito mais precária, nós talvez avançamos mais do que a média do nosso estado, mais do que a média do Brasil, até porque a gente estava, se olhar a década de 80, década de 90, em um período de decadência, de êxodo populacional inclusive, a gente já dava pelas ruas, os comércios iam fechando as portas, os bancos iam fechando a porta, imagina um lugar que o banco vai embora, se tem alguém que ganha dinheiro é banco, quando um banco quebra numa cidade, numa região é porque a coisa estava indo muito mal, eu nasci aqui, vivi aqui, eu lembro como é que era, as cidades eram meio fantasmas, o agronegócio, a agricultura familiar, o turismo, que agora dos anos para cá ganhou força pelos nossos rios, fez a região se reinventar, a região não é mais uma região de monocultura, como foi com o café, como foi com o algodão, a gente conseguiu diversificar com a fruticultura, com o frango, com o boi, com o leite, com a soja, com o milho, com a madeira, é uma região hoje muito pujante, e tem desafios muito bem detectados, você citou alguns deles aqui, eu não vou resolver, e com muita articulação feita pela sociedade civil organizada e pela classe política, que começa a dar resultado em Curitiba e em Brasília. Eu acredito muito na duplicação, a gente estaria em uma fase final de negociação para incluir no edital, mas vamos lembrar que nos últimos 4 anos, 5 anos, nada foi feito, se a gente não assume, se a gente não faz as lutas do ano passado, ia ter uma nova licitação, e não ia ter a duplicação, ia ter de novo o pedágio mais caro do planeta, sem garantia de investimentos, a gente conseguiu mudar o edital no ano passado, o ministro Renan Filho, a NTT, o DENIT, a mobilização aqui da região, o Brasil ficou 7 anos sem criar curso de medicina, isso é uma prova, as pessoas hoje não olham mais os fatos, mas os fatos mostram que o país andou para trás, o país retrocedeu, como é que você fica 7 anos sem criar um curso de medicina? Agora você tem um edital que vai criar dezenas, talvez centenas de cursos de medicina, e a gente conseguiu, foram poucas regiões aqui do Paraná, 4 ou 5, incluir a região de Paranavaí, incluir o Noroeste, Paraná ganhou mais 5 institutos federais, a nossa região, o Noroeste, foi a única do estado que ganhou 2, Maringá e Cianorte, como Paranavaí já tem, como Moorama já tem, vão ter um campus do Instituto Federal, que tem hoje mestrado, tem hoje graduação, ensino técnico, ensino médio, são instituições importantes que se somam às instituições privadas, e a gente tem hoje, eu acho que condições de crédito novamente, é só olhar o que virou o Pronaf no ano passado e nesse ano, de dar um boom maior ainda do que a agricultura já viveu, porque a gente teve nos últimos anos Pronafs muito tímidos, sem diferenciais, sem inovações, o Pronaf da safra passada e o desse ano, bateram recorde, em tamanho, foram os maiores de toda a história do Brasil, e em condições, mesmo com esse juro altíssimo do Banco Central, por força do governo, colocando o dinheiro do orçamento e subsídio, a gente conseguiu de novo reduzir juros esse ano, a gente conseguiu para várias áreas, segmentos da agricultura, aumentar prazo de carência, melhorar as questões de seguro agrícola, criou fundos de aval, fundos de garantia, para quem não tem como dar garantia, o pequenininho, poder emprestar, poder plantar, poder produzir, então eu vejo a região assim como uma região pujante, e eu acho que o turismo está sendo e vai ser um elemento a mais, que talvez, se a gente olhar os últimos 20 anos, a gente não viveu, e que pode ser para todo o Brasil, eu acredito muito no turismo como uma indústria, como uma empresa, eu acho que a gente tem que dar um salto ainda, muito grande, na parte tecnológica, na parte de pesquisa, de inovação, de tecnologia, a gente já tem algumas empresas, às vezes elas são até desconhecidas, do público em geral, mas hoje o que está acontecendo com a inteligência artificial, o que significa o avanço da inovação, da tecnologia, precisa ser melhor absorvido, e a educação tem um papel fundamental nisso, a gente preparar as nossas crianças para esse mundo novo da tecnologia, a gente preparar os nossos jovens, antes de estarem na faculdade, para esse mundo novo da tecnologia, é fundamental, eu fui prefeito, e eu fiz o dever de casa, que alguns não fizeram até hoje, há 20 anos atrás, eu coloquei todas as escolas de Cruzeiro do Oeste para funcionar como educação integral, a criança tem que ficar o dia inteiro na escola, ela tem que ter, é claro, a pedagogia tradicional, mas ela tem que ter oportunidade de desenvolver as suas habilidades, com a música, com a dança, com o teatro, com o artesanato, com o inglês, com o espanhol, com o japonês, com o chinês, com a informática, com o acesso à tecnologia, à robótica, à inteligência artificial, e só ficando o dia inteiro, a criança tem essa oportunidade, então eu acho que a gente tem que dar um salto tecnológico, de inovação, que talvez a região ainda precisa de algo a mais. Zé, que eu queria pegar um gancho, até para a gente correr com o outro tempo aí, nós somos uma faculdade, Paranavaí, que tomou essa proporção a nível nacional, então hoje nós somos 250 mil alunos, hoje nós estamos falando para 250 mil alunos, são mais de mil unidades, então é uma empresa daqui, e aí eu queria puxar, não para o nosso lado, mas muito para agora, Paranavaí em específico, você já falou da importância da medicina ali na região, mas qual você acha que é a importância da medicina para Paranavaí, o que nessa sua trajetória você acredita que vai mudar quando Paranavaí conquistar, e a gente sabe que você trabalha muito para isso, então também fica o nosso reconhecimento, a gente sabe que é uma luta sua também para a região, então o que você acha que agrega para Paranavaí o curso de medicina, e a gente, claro, torce para que a FATESC consiga ofertar, mas o que você acha que agrega para Paranavaí? Vai elevar muito a região, em vários aspectos, em vários níveis, eu vou destacar três, primeiro, óbvio, educacional, Paranavaí vai ser ainda mais um polo regional, estadual de educação, de ensino superior, importantíssimo, vai elevar ainda mais a região como um polo de saúde, porque há obrigatoriedade nos editais de investimento no SUS, de parceria com os hospitais, de ter as residências médicas, de formar especialista, então você vai elevar o padrão de atendimento da saúde, de qualidade da população, vai ter, obviamente, mais médico, quem é daqui vai ter oportunidade, vai ficar mais fácil, você tem médicos daqui, que talvez depois fiquem aqui, com mais facilidade, a gente tem muito pouco médico no interior, nas pequenas cidades, nas médias cidades, como Paranavaí, e tem o terceiro aspecto que às vezes passa despercebido, que é o econômico, vai gerar muito emprego, vai trazer muito investimento, vai movimentar muito dinheiro, só o dinheiro que circula entre os alunos, as famílias, a instituição de ensino, só o dinheiro que circula entre os profissionais que vão atuar, trabalhar nos hospitais e na instituição de ensino, é algo muito grandioso, e eu posso falar com muita segurança disso, para quem está assistindo, porque eu acompanhei de perto o processo em Guarapuava, em Morama, em Campo Morão, em Pato Branco, eles me deram essa tarefa, há sete, oito anos atrás, que eu representasse essa luta em Brasília, em Toledo, em Foz do Iguaçu, são todos cursos novos de medicina, que a gente conseguiu implantar no último governo da presidenta Dilma, e que deram muito certo, o Oramão mudou, o Campo Morão mudou, esses aspectos de saúde, educação e econômica ficaram muito evidentes, e a primeira coisa que eu fiz quando eu cheguei em Brasília em 2011, foi criar a Frente Parlamentar pela ampliação dos cursos de medicina, porque eu fui prefeito também, esse é um outro aspecto, o último, que eu quero citar, e eu agoniava, porque eu tinha percepção política, eu fazia orçamento participativo, eu ia para os bairros, eu conversava com as pessoas, eu via que a saúde era um problema gravíssimo, eu via que o atendimento médico demorava muito, irritava a população, eu via que faltava médico, eu tinha decisão política, naquela época, depois de alguns anos, eu organizei a prefeitura, eu tinha dinheiro sobrando, e eu não conseguia contratar médico, então aquilo me agoniou, ali dois mandatos, quando eu cheguei em Brasília, e falei, meu Deus, eu vou resolver isso, eu vou ajudar, graças a Deus, a gente conseguiu destravar muita coisa, e eu estou muito confiante que aqui vai dar certo também, quero desejar boa sorte para vocês aí no edital, na licitação, e reafirmar para quem está assistindo a minha luta, o meu compromisso, porque não vão ser todas as regiões que vão ter o curso contemplado, que aqui seja uma das de fato que vai sair com a aprovação do curso de medicina, e espero que ele funcione já no ano que vem. Ok, Deus quiser. Tudo bem. Zeca, o nosso tempo está muito estourado, nós já estamos aqui com 28 minutos, sabia? 28? Achei que vocês iam perguntar. Não, mas vamos, vamos sim. Eu vou tentar agora, parte 2, pergunta rápida. Eu nem falei de futebol, mas vai acelerar. Nem falei de amor, nem falei de coração. Não, a gente não quis, não quis perguntar essa parte de amor, porque, falei, vai que compromete, mas ainda não pode tocar isso no final. Ele vai falar a rede social dele, porque ele vai falar isso agora. Zeca, para você, resposta rápida aqui para a gente fazer aquele bate-bola de final do podcast. Para você, estar na política é? Melhorar a vida das pessoas. A sua é do Zeca? Ser senador pelo Paraná, governador. Legal. Muito bom. Um defeito do Zeca? Eu sou muito exigente, chego a ser chato em alguns momentos. Gosto das coisas muito bem feitas. Isso é bom. Não sei se é defeito ou não. O livro? As memórias do José Dirceu, que ele acabou de escrever, concluir, o segundo volume que deve estar sendo lançado nas próximas semanas, no máximo nos próximos meses. É um pouco da história do Brasil. Junto com a dele, um pouco da história do país. E a história dessa região, no primeiro volume, que já está há muito tempo nas bancas. Ele conta muito da vida dele, como é que foram os dez anos, uma parte deles clandestino, aqui na nossa região, com outro nome, com outra cara, com plástica, correndo risco de vida. Quem não leu, ainda vale a pena ler. Memórias, José Dirceu. Legal. Um filme? Filme? Pô, eu gosto muito de filme, já assisti muitos. Eu acabei de assistir um que me chamou muita atenção, ele trata da causa autista. Esse filme me emocionou muito, porque é um filme alemão, e eles conseguiram juntar a paixão pelo futebol com a causa autista. Eu não vou contar aqui os detalhes do filme, só que eu não consigo me lembrar o nome dele, mas depois eu vou passar aqui para vocês colocarem. Ah, sim, vamos. Na legenda. Mas ele é a história de uma criança autista, do pai, e de toda uma paixão ali pelo futebol, mas do drama, da dificuldade e da superação dessa família, dessa criança, com a questão autista. É um filme muito bom e muito agradável de ver, apesar de ser um drama. Sem dar spoiler, alguém morre, afinal, é um verdadeiro, é um verdadeiro. Zeca, um time de futebol? O seu time de futebol? Corinthians. Eu sou corinthiano desde que eu nasci, e para a minha sorte, a família da minha mãe é corinthiana, a família do meu pai não é corinthiana, ela é flamenguista, meu pai inclusive era flamenguista na adolescência, mas o meu pai virou corinthiana, minhas irmãs são corinthianas, então a minha família, a família do meu pai também é corinthiana. meu pai saiu de Minas, uma cidade ali na divisa com o Rio, para São Paulo, flamenguista. Quando ele chegou em São Paulo e conheceu a Gaviões da Fiel, no outro dia ele virou corinthiano, depois teve a democracia corinthiana, na década de 80, Sócrates, e aí ele virou corinthiano de vez, a minha irmã inclusive trabalha no estádio do Corinthians já há 6, 7 anos, então eu tenho uma paixão e eu tive o privilégio do primeiro dia da minha vida que eu fui no estádio de futebol em 1990, no Morumbi, de ver o Corinthians ser campeão brasileiro pela primeira vez, sobre o São Paulo com o gol do Tupanzinho. Eu sou corinthiano dele, sou daqueles que ficam tentando, quando nasce uma criança na família, eu tive agora dois sobrinhos, uma sobrinha e um sobrinho, a Madalena e o Vitor Dirceu, a gente já dá camiseta, já dá moletom, já dá calçado, já coloca um peso. Eu vou te fazer uma pergunta que eu acho que vou te comprometer. Mas eu admiro muito o Flamengo, admiro muito aqui o Atlético Paranaense, eu acho que são times de massa, são times do povo, assim, que me traz o mais... Muito parecido com o Corinthians. Se eu tiver que torcer por um time do Paraná, eu torço para o Atlético Paranaense. Tá, eu vou te comprometer, dá para ganhar a Copa do Brasil, você acha? Eu acho que o Corinthians está em uma fase muito difícil, apesar de ter ganho ontem, do Grêmio, ter ganho agora do Grêmio, eu acho que está tudo muito difícil e eu confesso o seguinte, quando começa a virar uma coisa de sofrimento, eu paro de assistir todo o tempo. Para não sofrer, teto. Eu não tenho acompanhado, não, preferi ocupar meu tempo essas últimas semanas aí com as Olimpíadas. Zeca, minha última pergunta, depois a do professor Daniel, se você pudesse dar um conselho para o Zeca de 30 anos atrás, aquele Zeca com 18 anos estava começando o seu empreendimento, que nem pensava em política, que conselho você daria para você mesmo? Ah, tem muitos, né? Mas eu vou falar um bem singelo aqui, mas que eu acho que ele vale muito. estude 1, 2, 3 idiomas. Eu sinto muita falta de não ter uma fluidez maior. Eu me viro no meu espanhol, aqui no nosso portunhol, porque a gente está muito perto, do Paraguai e da Argentina, mas falo inglês muito pouco. E agora que eu comecei a ter atividades mais internacionais, eu sou deputado do parlamento do Mercosul, já há 6, 7 anos, e eu acabo sendo convidado para ir para eventos em outros países, em outros continentes, em outras regiões do mundo. Eu sinto muita falta de não ter essa fluidez do inglês, pelo menos. Então, para quem ainda é muito jovem, diz que quando é jovem é mais fácil, né? Sem dúvida. Desenvolver, ou para quem ainda é criança, ou para quem é pai, tem uma criança, né? Ter o idioma, por isso que nas minhas escolas, lá em Cruz do Oeste, além de ter inglês, eu tinha japonês, que a gente tem uma coluna japonesa muito forte lá, minha filha mesmo estudou japonês quando eu tinha 5, 6, 7 anos, ainda fala um pouquinho, brinca um pouquinho. Então, eu acho que ter um idioma vale muito. Muito legal. Esse é um conselho que eu também daria, porque eu acho que muda realmente a vida. Não é simples, mas não é difícil. Não. Não é uma coisa. Eu estou agora, depois de muito tempo, voltando a estudar. Estou tentando tirar cada semana, dois dias, uma hora, então são duas horas por semana para fazer. conversação. Eu faço isso também. Eu faço isso. Depois dos 40, o cérebro estava travado. Trava para a língua, trava. Zeca, antes de fazer o nosso encerramento, a minha última pergunta para você é a seguinte. Nós vamos embora em dia, que eu vou, você vai, ele vai, e vai ficar filho, neto, herdeiros, igual ficar as pessoas. E deve ter passado pessoas muito importantes pela sua vida, que não estão mais aqui. Se você pudesse ligar para alguém que não está mais aqui, alguém que foi importante para você e deixar uma mensagem para essa pessoa, quem seria e o que você falaria? difícil essa. Você vai me fazer ficar emocionado. Ele quebra o clima aqui, o Daniel joga o clima lá. Daqui a pouco você vai me fazer ficar emocionado. Eu tenho muita saudade de alguns grandes amigos, que eu perdi muito jovem. tenho, obviamente, tenho saudade de todos os meus avós. Eu acho que meus quatro avós já se foram, a parte da minha mãe, do meu pai. Eu teria muito prazer de conversar com eles, de dizer que eu amo muito eles, de pedir um conselho. É muito bom a gente falar com as pessoas mais experientes. E dois, três amigos que eu perdi muito jovem, com 25, 26 anos, eu também teria um prazer muito grande de telefonar e de ligar para bater um papo. O Milton Frank, o Alexandre Giannichini e o Claudio Honor. Amigos, ele se elegeu prefeito comigo, na mesma época, uma cidade vizinha, Cafézal do Sul. E antes da posse, em novembro, ele foi para a minha casa e numa volta da minha casa para a cidade dele, ele bateu o carro e faleceu antes de assumir o mandato de prefeito. Aquilo ali me doeu de um jeito muito grande. E a gente tinha muita sinergia na política. Então, eu imagino que ele teria também me acompanhado em uma trajetória de prefeito bem-sucedido. Depois, talvez, eu deputado federal, ele deputado estadual. Essas coisas doem um pouquinho na gente. Zeca, muito obrigado. Obrigado pelo espaço. 36 minutos. Aqueles... 36 minutos. Estouramos. E o culpado é você. você que falava muito. Então, muito obrigado. Obrigado por aceitar. Obrigado por estar em Paranavaí por aceitar. Obrigado por estar nessa região. A região aqui tem um carinho muito grande por você. Você sempre foi muito bem votado aqui na cidade. Isso quer dizer que a cidade gosta de você. Então, muito obrigado por aceitar. O João fala e você faz a sua despedida. Então, acho que é isso. Agradecer. Obrigado por olhar para o Noroeste, olhar para a nossa região. Isso é muito legal. E desejar sucesso para ti, para não tomar muito tempo. Considerações finais, Zeca. Então, agradecer a vocês pela oportunidade, pela gentileza. Parabenizar pelo podcast. Bora falar de negócio. Parabenizar pela instituição de ensino, tão grandiosa que vocês estão ajudando a construir. e convidar quem está assistindo para me acompanhar também, quem tiver interesse, quem às vezes tem uma reclamação, um questionamento, uma boa ideia. Zecadirceu.com.br Eu todos os dias, já há 20 anos, eu tenho tido esse cuidado de prestar conta para as pessoas, de dar satisfação do que eu estou fazendo. Eu acho que, infelizmente, uma parte grande da classe política não faz isso e frustra as pessoas por não dar satisfação, por não agir com transparência, que é até um princípio constitucional. E eu uso muito as redes sociais para conversar com gente aqui de Paranavaí, com gente da região, com gente de outros estados. Então, quem digitar Zecadirceu em qualquer rede social, Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, YouTube, vai achar lá um canal, um perfil para a gente interagir. Eu acho que é muito importante a gente aproveitar desse espaço das redes sociais, não só para propagar uma ideia, mas também para receber um feedback que às vezes é até negativo. Eu não tenho problema em ouvir crítica, em ouvir reclamação. Muitas me ajudaram a superar limitações que eu tinha, a entender problemas que eu não tinha percebido e acaba vindo muito boa ideia. É impressionante como o pessoal tem boa ideia, como o pessoal tem sugestão. Eu teve coisas que eu recebi que virou por rede de lei e que foi aprovado. Eu acabei de aprovar o por rede de lei que eu recebi por uma rede social. a pessoa sugeria a criação de um cadastro nacional de servidores públicos demitidos, que cometeram algum crime, cometeram alguma irregularidade. O Brasil não tinha isso ainda. Nós acabamos de aprovar. Demorou dez anos para que a lei fosse tramitar e fosse aprovada e foi de uma ideia que alguém me deu ali numa rede social, porque falava que tinha gente que era demitido numa cidade de um estado, mudava para uma outra cidade de um outro estado e daqui a pouco estava trabalhando numa prefeitura e cometendo o mesmo crime que ela tinha cometido aqui e não tem uma base de dados para cruzar isso. Então, parabenizar vocês e convidar quem está assistindo para me seguir, interagir, compartilhar, curtir, porque a internet, a comunicação, as redes sociais virou uma ferramenta que eu acho que mexe com a vida de todos nós e mexe com a política, mexe com a vida da população. Obrigado, pessoal. Um abraço. Obrigado. Pessoal, muito obrigado a todos vocês. Semana que vem a gente tem mais um convidado no Bora Falar de Negócios. Até mais.